Semifinal 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 Faz um banquete de cabeça Que maneiro Tá na borradora André, André Caralho Pega a hora, bigu O bagulho é bang bang Mas aqui nessa porradura Vai jorrar teu sangue Tipo assim, fupate, tudo é de bobeira Eu sou drogado, tu parece minha vizinha fofoqueira Não tem nada pra fazer Vai lá pra tua janela Tipo assim, fupate, tu não é muito sagacidade Pera, namorada, essa porra Tu não tem força de vontade Tipo assim, parceiro, pra cada parada Eu já falei, nariz grande pra caralho de tomada Não tem como, qual é, parceiro Eu arranco a tua cabeça, tu nem é meu parceiro Tipo assim, parceiro Se liga no papo, tu fala que eu tô drogado Pra mim tão retardado Tipo assim, fupate, se liga Eu vou te coletar na capinal Tem mais ferro que meu saco estrotal Quando eu tô rolando, pode Se não tem o dom, você que é filho Do Jorge Lapão Eu sou bumbu, na moral Arranco tua cabeça na saca cidade Pera, cara Isso aqui tá parecendo uma alquimete Pera, cara Pera, cara Pera, cara Pera, cara Pera, cara Pega a aluna Boadora, boadora Eu falo pra ti, eu sou bigu, agora eu represento o MC Namorou, compadre, eu ando de skate Que se foda, tu parece o Hades, o Bade Sei lá, parceiro, se ligam na improvisação Eu sou bigu, agora te atrapelam com um caminhão Tipo assim, compadre, vai jorrar teu sangue Você parece o Streeter do Donkey Kong Não tem como, aquele bonequinho verde Ou azul, sei lá, eu sou bigu, agora eu vou desculachar Tipo assim, meu compadre, se liga, meu parceiro Eu sou pistolheiro, tu não vai arrumar nada com essa cara de porpeiro Não tem como, tipo assim, compadre, eu sou bigu, agora eu mando com força de vontade Coloca, compadre, já cheio de lorota Lembra tu Buiú, parece da praça nossa Tipo assim, compadre, eu rimo no beat, parece que atropelou o Will Smith Pô, pô, solta a magia nele Nós queremos o quê? Vai virar o Hemorrio, vai virar o Hemorrio Ai, bigu, se liga, no que eu vou te dizer Suas rimas são mais nada do que loucara do SBT Olha só, moleque Larga o microfone Ele parece até o Free Fred, Free Stone Mas olha só, moleque, na moral, eu passo o banho Então se liga, mano aqui, se liga no meu phone Agora meu parceiro aqui, compadre, eu sou pé Vem aqui pra pra matar pra tu Se arrasar então, moleque Olha só, sai daqui Cê tá ligado, tu nunca foi, não vai ser MC E olha só, que parada é essa Digo, porque aqui não me estressa Chego na moral aqui, porque hoje eu tô sem pressa Se eu vou chegar, compadre, aqui é esse round Hoje você vai perder aqui no meu playground Se você não é ralada aqui, porque cê tá ligado, eu vou fazer seu fim Aqui é sempre no sapatim Agora na moral eu chego só no talentim Na moral, compadre, aqui sou verdadeiro Foda-se o primeiro, o segundo e o terceiro round Porque aqui a chapa sempre esquenta E eu acho que o vacilão aqui nunca aguenta E olha só, eu represento na moral Sem viagem Cê tá ligado, mano, que que eu tô vendo miragem Porque não tô vendo rima, não tô vendo porra nenhuma Só tô vendo decorada e a gima vagabunda E olha só, maluco aqui, tu manda o pior A gima que você pegou no brechó Não, 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 não Na promoção Brinca no play-out, pra isso é criança Fé, desiste, acabou tua esperança Tipo assim, compadre, eu não sei se tu me ouve Mas o teu cérebro deve ser uma zetona podre Tipo assim, compadre, eu sou bigu, assim Eu sou drogado, eu fumo do gringo Tua cabeça que parece de um amendoim Não tem como o meu parceiro Eu sou bigu, o cristalheiro do Rio de Janeiro Tipo assim, compadre, eu não sei se tu me entende Fé, tu nunca bateu de frente, hoje eu vou arrancar teus dentes Não tem como, compadre, se liga na parada Você fala a parada, mas não representa nada Tipo assim, meu parceiro, não tem como Eu sou bigu, você parece cara de monstro Tipo assim, meu parceiro, eu rimo menor que 10 Mas aí, parceiro, o teu monstro do Lago Neste Não tem como, compadre, teu monstro Eu sou bigu, o teu estilo é bizonho Oh, 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 oh